Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, eu estou aqui com o meu amigo Thiago. O Thiago é gerente da loja da Portinari, exclusiva monomarca Portinari, aqui em São José do Preto, a Loft Decor. Só para vocês terem uma ideia do que o Thiago administra aqui, pessoal, vou mostrar um pouquinho da loja para vocês. Isso aqui é a loja da Loft Decor em Rio Preto, loja especializada da Portinari. Portinari vocês sabem, né pessoal? Portinari sem comentários. É uma das três maiores marcas e melhores do Brasil. Por quê? Porque ela tem essa gama de produtos que vocês acabaram de ver aqui. O que eu vim fazer aqui hoje, conversar com o Thiago? Parceria, pessoal. Parceria é uma coisa muito importante no setor da construção civil. Vocês sabem que, tanto no canal no YouTube, quanto também no nosso curso aslegista.net, nós focamos muito nisso, em explicar para vocês o porquê que as parceiras são importantes. Então eu vou perguntar para o Thiago o seguinte, Thiago, por que você indica eu e a minha equipe aqui em Rio Preto para executar as obras da Loft Decor? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com você, Franz. É o seguinte, a gente sempre fala que não adianta você ter o melhor material disponível para você estar trabalhando se você não tem um profissional adequado para estar aplicando, né? Então a gente consegue agregar isso. O melhor material com a melhor mão de obra para ter um resultado final para o cliente bacana, o resultado final para que o cliente fique feliz e satisfeito com o produto. Entenderam, pessoal? A gente faz com muito carinho para o nosso cliente como a gente estivesse fazendo para nós mesmos. Essa é a confiança que o Thiago deposita na minha equipe aqui em Rio Preto e é essa confiança que eu quero passar para vocês que estão tanto no nosso canal como fazendo o nosso curso. Nós vamos mostrar todas as técnicas do azulejista profissional, pessoal, com todos os detalhes para que você tenha a mesma confiança que eu tenho aqui em Rio Preto de executar um serviço com material de primeira como a da Portinari, você tenha também aí na sua região. Tá ok? Thiago, agradeço mais uma vez. É isso aí, obrigado a você pela presença. Aqui a Loft Decor fica onde, Thiago? A Loft Decor fica em frente ao Sesc, na Francisco Chagas de Oliveira, 1220. Venha visitar a gente quem não conhece ainda. Quem é de São José do Rio Preto em região, Loft Decor, a loja que o azulejista indica. Pessoal, um abraço. Fui! Valeu, obrigado. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau!